Oi pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui, minha caminhada com as meninas e hoje eu passei aqui pra dar uma dica pra vocês, dica de trabalho, né, dica de vida na verdade tava conversando com um amigo meu ontem, eu ouvi uma frase bem legal, eu lembrei de todo mundo, né, todos vocês, principalmente a gente na história de trabalho com cante e a frase é a seguinte, se você quer ajudar alguém, você diz pra ela o que ela precisa ouvir, se você quer se ajudar, você fala pra ela o que ela quer ouvir o que eu quero dizer com isso, a gente tá tão preso no universo de sensibilidade, emoção extrema diplomacia, onde as pessoas têm tanto medo de dizer as coisas que os outros precisam ouvir que isso tá tendo um impacto enorme na forma como as pessoas têm, se comportam, na conduta das pessoas de forma geral, especialmente no trabalho com cantes, tá? é muito mais confortável, às vezes, a gente não dizer pra pessoa o que ela precisa ouvir e manter ela dentro de uma situação, entre aspas, confortável e o problema não ser resolvido mas quando a gente diz a verdade, a famosa história da verdade liberta, a galera do curso sabe disso você finalmente tem a oportunidade de ajudar pessoas, cães, eu acho que isso vale pra nossa carreira com cães nossa vida com cães, nossa vida com pessoas e família de forma geral então, se vocês estiverem na dúvida, se vocês estiverem inseguros, pensem nessa frase, cara vocês estão aí pra ajudar, alguém chama vocês pra ajudar, pra resolver um problema lembre que a verdade liberta muitas vezes vocês precisam dizer pras pessoas coisas que elas não necessariamente querem ouvir isso não significa ser rude, isso não significa ser cruel, nem nada disso isso simplesmente significa que a pessoa precisa de ajuda e o que ela precisa é da verdade não se sentir bem então, não troque a verdade pelo conforto emocional, tá? isso faz uma diferença enorme no nosso trabalho com cães isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida de forma geral então, pensem direitinho sobre isso, tá? se você quer ajudar alguém de verdade fale o que ela realmente precisa ouvir é assim que a verdade surge é assim que a verdade liberta tá bom, pessoal? beijo grande a gente se vê em breve no próximo vídeo Obrigado.